E aí galera, deixa o like, se inscreve no canal, estamos em Juazeiro do Norte Mostrando aqui uma festa religiosa A procissão aqui está descendo 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 Quando saiu a procissão aqui já existia os povos originários E os povos indígenas têm o direito da sua expressão religiosa A demarcação dos seus territórios Então nós estamos aqui para defender essa liberdade de expressão religiosa Dos povos originários, dos povos tradicionais que estão sendo perseguidos E assassinados por esse racismo religiosos que existe no Estado brasileiro E no século XVII foi uma verdadeira diáspora Porque só falam da diáspora do povo judeu Nós não falam da diáspora do povo judeu Não falam da diáspora do povo judeu No Brasil chegaram mais de 60 mil pessoas no século XVII E nós estamos aqui também falando em nome do movimento para a reabilitação da memória E aí galera, deixa o like, inscreve no canal O pessoal, o pessoal aqui está no canal do Juazeiro do Norte O pessoal aqui está comemorando, né? É, Romaria Vamos aí galera Tamo junto É nóis